PEDURADAS NO CALPÃO Com selo e gratidão de meu amigo de infância Recordo o primeiro tombo Quando na lida da doma Me atirou por som longo Foi minha primeira doma Com poucos anos de idade Aquele bairro petiço Era minha própria metade Petiço baio que aos poucos Cê fez da minha confiança Tantos rodeios parados Reavivados nas lembranças As heranças do meu petiço Além das crinas de cola É um par de galho e potro Seu louco foi minha escola Petiço baio que aos poucos Cê fez da minha confiança Tantos rodeios parados Reavivados nas lembranças As heranças do meu petiço Além das crinas de cola É um par de galho e potro Seu louco foi minha escola É um par de galho e potro Seu louco foi minha escola Em recolhida pra encilhar Uma manhã de outono Cê foi meu petiço baio Pra mais profundo do sono Seu sangue feito vertente Cobrindo o verde do pasto De um buraco aberto ao peito Colonhando o próprio rastro Cortei suas crinas de cola Com os olhos cheios de pranto Sonhando que seus trançados Pôs em servir-me acalando O silêncio foi quebrado Dos berros de um tolo pampa Trazendo a fúria no pelo Manchas de sangue na guampa Petiço baio que aos poucos Cê fez da minha confiança Tantos rodeios parados Reavivados nas lembranças As heranças do meu petiço Além das crinas de cola É um par de galho e potro Seu louco foi minha escola Petiço baio que aos poucos Cê fez da minha confiança Tantos rodeios parados Reavivados nas lembranças As heranças do meu petiço Além das crinas de cola É um par de galho e potro Seu louco foi minha escola É um par de galho e potro Seu louco foi minha escola